Chegamos e o momento da guerra que até agora a gente não tinha percebido. Um novo capítulo da guerra dentro da Ucrânia vem acontecendo. Isso porque no dia de ontem, uma barragem foi atacada. E aí começa aquele jogo de empurra que você já conhece, né? A Ucrânia afirma que foi a Rússia e a Rússia afirma que foi a Ucrânia. Bom, se você quer entender como o rompimento parcial de uma barragem pode de fato mudar o cenário, o curso da guerra, esse é o lugar aqui. Seja muito bem-vindo ao Geobrasil, Rodrigo Rodrigues. Vamos aos fatos. E só não esquece que esse PDF aqui que eu faço com o maior carinho, você pode e deve baixar ele em nosso grupo no Telegram. Lá também eu posto diariamente conteúdos relacionados à geografia, à geopolítica e atualidades no geral. Vamos lá, gente. Primeiro entender que essa barragem é uma das seis barragens que existem no Rio de Dnipro. Na cidade de Nova Kakóvka, e essa cidade é dominada pela Rússia já desde o ano passado, essa barragem foi parcialmente danificada. E esse impacto causado por uma grande explosão já foi suficiente para um grande volume de água descer a margem do rio e, de fato, impactar vilarejos, cidades e a vida de uma população causando desabastecimento. E nós iremos conferir as consequências nesse vídeo. O que a gente precisa já começar a entender é o espaço geográfico. Isso porque a região de Kersom é uma região de grande disputa envolvendo Ucrânia e Rússia. E nós sabemos, aliás, se você acompanha o GeoBrasil, você sabe que boa parte dessa grande região de Kersom é dominada pela Rússia. Mas, ainda assim, nós temos posições de tropas ucranianas fazendo a resistência e até se preparando para uma contra-ofensiva. Fato é que, quando a gente começa a analisar o espaço que está aqui do ladinho, você observa o Rio de Dnipro. O Rio de Dnipro é um fator de limitação do espaço geográfico. Ou seja, ele divide geograficamente as tropas. Rússia, as tropas da Rússia, melhor dizendo, e as tropas da Ucrânia. Isso porque, mais ao sul do Rio de Dnipro, você tem posicionado lá tropas da Rússia e, mais ao norte do Rio de Dnipro, você tem tropas da Ucrânia, tropas posicionadas. Esse fator geográfico, ele, de fato, dificulta a incursão e até o volume de posição que você pode ter no território. Então, a Rússia tem dificuldade em avançar e tomar a posição da Ucrânia e, assim como também nós temos uma grande dificuldade do exército ucraniano de conseguir avançar e tomar essa posição da Rússia. Região de Kersom, que ainda está em disputa, mas boa parte de Kersom está sob o domínio da Rússia. Então, veja a importância do estudo do espaço geográfico dentro dessa região de conflito. O que acontece é que, na cidade, nessa área da Nova Kakóvka, nós temos o rompimento de uma barragem. O rompimento parcial dessa barragem está afetando os dois lados. O lado que tem o posicionamento, que tem as tropas da Ucrânia e, ainda assim, está sob a administração da Ucrânia. E você tem o outro lado, maioria, tendo o domínio dos russos. E aí começa aquela guerra de narrativa que você já está acostumado a encontrar aqui nos conteúdos do GeoBrasil. A Rússia acusa a Ucrânia. A Ucrânia, por sua vez, acusa a Rússia. E quais são os argumentos que buscam fundamentar essas acusações? É o seguinte, o Rio de Dnipro fornece o abastecimento hídrico da região da Crimeia. Crimeia, uma região que pertencia à Ucrânia, que foi anexada pela Rússia em 2014. Então, hoje, quando você fala em Crimeia, nós estamos falando que um território hoje é dominado pela Rússia. Inclusive, a Rússia anexou e faz parte do território russo. Em contrapartida, a Ucrânia, logicamente, não reconhece. Assim como os países da ONU também não reconhecem a Crimeia sendo da Rússia. E tem toda essa questão da Crimeia ser ainda desenrolada e resolvida. Então, a Rússia vai acusar a Ucrânia de atacar essa barragem, prejudicando o abastecimento da Crimeia. Crimeia, que é território da Rússia. Esse é o principal argumento que a Rússia utiliza quando fala que foi a Ucrânia que fez isso. Já pelo lado ucraniano, a conversa é a seguinte. Olha, foi a Rússia que atacou. Foi a Rússia que destruiu parcialmente, explodiu aí essa barragem. Isso porque essa semana teríamos uma grande contra-ofensiva. De fato, nós iríamos atacar com tudo as posições da Rússia dentro do território ucraniano. Aí a Rússia, para tentar desestabilizar a nossa estratégia, fez esse ataque na barragem. Com isso, a gente vai ter que dar uma respirada, reorganizar o meio de campo, verificar quais são os impactos, para aí sim pensar nessa contra-ofensiva. Então, a Ucrânia ataca a Rússia verbalmente, falando que foi a Rússia que danificou essa barragem. Porque com a barragem danificada, a Ucrânia vai precisar reorganizar o meio de campo, pensar numa estratégia para conter esses impactos e isso, posteriormente, iria atrasar essa contra-ofensiva ucraniana. São as duas versões. Um lado colocando o dedinho assim e apontando o outro lado. A ver ainda, a ver e entender qual é a verdade. Bom, tem esse mapa aqui só para a gente compreender um pouquinho. Aqui a figura, esse rompimento parcial. E aí você tem todo esse vazamento, um grande volume de água descendo rio abaixo e, de fato, impactando os vilarejos que estão ajusantes do rio. Tranquilo até aí? Deu para você perceber, né? Agora, as consequências, gente. Vamos lá. Primeira consequência, inundação nas cidades. Tanto do lado ucraniano, quanto do lado da Rússia também. Muitas pessoas tiveram que sair da sua casa simplesmente pegando o que dava. Então, provocando um grande deslocamento populacional, migração de novo, gerando um grande impacto social nesse deslocamento, inundação da cidade como um todo, além do desabastecimento hídrico, além da poluição como um todo, né? Porque alguns dejeitos também de alguns minerais estão descendo e poluindo o solo, poluindo plantações, poluindo, de fato, e impactando toda essa região que está recebendo esse volume de água da barragem. Então, o impacto ambiental é muito claro para a gente. Também tem complicações em grandes lavouras de produção. Está sendo completamente perdida. E outro ponto importante para a nossa análise aqui, observação, é que essa barragem, ela consegue também, através do rio de Nipro e da barragem, ser uma forma de você conseguir, num caso de superaquecimento dos reatores, você conseguir resfriar os reatores. Então, quando você tem essa barragem sendo afetada, você termina afetando a usina nuclear de Zaporidia, que também está sob o comando da Rússia. Ou seja, se tiver um superaquecimento de algum reator de Zaporidia, talvez não será possível dar conta de resfriar esses reatores, porque a água da barragem foi afetada. Então, é um ponto de grande preocupação. E aí envolve os dois lados. Um acidente nuclear iria afetar de lado, iria afetar, de fato, tanto o território ucraniano, mas também iria afetar ali a questão da Rússia, as tropas da Rússia. E aí seria uma grande tragédia ambiental social, econômica e por aí vai. Agora, é importante a gente compreender quais serão as consequências. Nesse momento, as tropas da Rússia precisaram, logicamente, se realocar, fazer um movimento ali para conseguir se afastar dessa barragem, se afastar desse impacto que vai acontecer ali. Já está acontecendo, aliás, na sua ocupação. assim como também as tropas da Ucrânia precisaram ali se reorganizar. Então, nesse primeiro momento, você já começa a observar um reagrupamento, um deslocamento de tropas para conseguir fugir desses impactos. E nesse momento, com certeza, durante a gravação desse vídeo, já há, de fato, aí uma nova estratégia sendo configurada. E nós iremos acompanhar tudinho aqui no GeoBrasil, trazendo esse mapa mental de qualidade para você visualizar o que vem acontecendo. Bacana? Deixa o teu comentário aí. Quem você acha que realmente atacou essa barragem causando todo esse prejuízo ambiental e social? Será que foi a Ucrânia mesmo que atacou? Será que foi a Rússia para evitar essa contra-ofensiva ucraniana? A ver, o que você precisa ver mesmo é o like que está aqui embaixo, esse botãozinho, deixa o seu like aí que ele é importante demais aqui para o nosso trabalho e eu vou te atualizando ao longo da semana, tá? No mais é isso. Eu fico por aqui. Forte abraço. Vibra a cada aprendizagem assim, ó. Vamos! Tchau! 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 Tchau!